Shalom! Eu sou a May! E você é o? Papai! E você é a? Gente, esse vídeo é muito legal porque a gente pegou a Emily de surpresa a gente falou com ela que ia tirar uma foto e na verdade sabe o que a gente vai fazer? Sabe? Vocês já leram aí no título, né? Nós vamos fazer um enigma do dia das crianças para a Emily achar o presente dela Perdão de você Então vamos começar com a enigma? Você está muito ansiosa? Está curiosa? Quem é que não gosta, né gente? Olha só que legal Então vamos ver se a Emily vai achar Olha, estamos à noite já é a noite então nem sei se em alguns lugares vou conseguir filmar, mas vamos lá Às vezes pode ficar um pouquinho escuro porque nós vamos andar a casa inteira porque o presente dela acabou de chegar Ela estava esperando há muito tempo quase dois meses para chegar ela está pedindo esse presente desde o ano passado porque o papai não é fácil o papai não dá tudo que ela pede, né papai? Só na hora certa, no tempo certo isso vale para todas as crianças também Então vamos começar o enigma? Sim! Então, ó, começa a ler O que é que está escrito aí? Fala bem, ó Pom, 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 Pom Que é isso? Uma galinha Pom, 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 Pomw O que é que faz isso assim? A galinha E a galinha, a boca? Ovo E onde que tem ovo? Onde que tem ovo em casa? Isso, então corre pra geladeira Cai Vamos, vamos na geladeira Isso, vamos, vai Aqui Aqui, ó Achou, mas Fecha a geladeira Que soninho Que soninho Eu acho que vou dormir na minha Cama Cadê sua cama? Cai, cadê sua cama? Gente, olha Estamos no meio da semana Então, casa bagunçada A gente trabalha, uma correria no dia a dia Vamos subir escada E vocês estão acompanhando tudo Na realidade Aqui Tem outra em cima da cama Achamos Todos os dias Eu acordo e vou Escovar os dentes No meu banheiro Deixa eu mostrar aqui, pessoal Não sei se você escutou muito bem Todos os dias Eu acordo e vou escovar os dentes No meu banheiro Vai no banheiro Vai no banheiro onde você escova os dentes Achei o outro Eu amo o polar No Sofé da sala Sofé da sala Muito bem Parabéns Descendo a escada de novo Descendo a escada de novo E a Emily está muito feliz Está muito ansiosa Com esse enigma E a Emily está muito feliz Está muito ansiosa E a Emily agora É isso aí O que tem escrito? Parabéns Você vai precisar de proteção Coloque a proteção Coloque a proteção E vai onde você ama brincar Então coloca a proteção Só que é de buraco Será que ela acertou? Eu não sei se ela acertou Mas ela vai precisar Olha a proteção, gente Joelheira Cotoveleira É a monhequeira É É da mão É da mão É a luvinha Não sei Essa aqui é para baixo Ou para cima É o dedão É onde encaixa o dedão É Não, peraí Assim 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 Isso Isso Não Na outra mão Isso Muito bem Melhor você É Ajuda ela Vamos colocar Cadê o capacete? Não tem capacete, mamãe? Tem Dá uma pausa aí Eu não sei Clica aqui de novo Prontinho Já está pronta A gente está protegida Com todos os acessórios, Emily Não Não? Falta mais o que? Ih, é o capacete Aí, oi, oi Agora sim Está tudo certo Não está? Então vamos ler o Enigma Mais uma vez Está assim Parabéns E você precisa de proteção Coloque E vai onde você ama brincar E onde a Emily ama brincar é? Na? Casinha de bonecas Casinha de bonecas Então vamos para a casinha Vamos para a casinha Cadê a casinha de bonecas? Corre, corre, corre Corre para a casinha Correr de joelheira é difícil, né? Chegou na casinha Como eu falei com você Tem um papel aqui no chão Ih, ainda vai ter que ler esse, hein? Lê aí Surpresa Pode entrar Surpresa Pode entrar E agora? E agora? E agora, papai? Será que agora é ou é mais o Enigma? Mais o Enigma chegou Olha lá dentro Será que chegou? O que chegou? Eu não sei o que chegou Será que tem? Achou Não sei se ainda Dá para as crianças saberem o que é Mas o papai vai tirar O papai vai ajudar Porque só o papai é forte aqui Aqui fora está um pouquinho escuro Porque como eu falei com vocês É noite É noite, então Está pesado, papai? Um pouquinho, né? Um pouquinho pesado? O que será? O que será? O que será? Dá uma bicicleta, hein? Eu acho que é um pula-pula Desse tamanho Aqui Agora que a Emily ficou sabendo o que é, papai O que será? Um Big Over Pod Lindo, lindo Todo colorido Obrigado E aí? Só a sua emoção Esse que você queria? Vou mostrar aqui E como é que fala? Obrigada Obrigada Você merece Nada Vamos subir, vai Pede um lado para o outro Vai, bota o outro Isso Isso Vou segurar Até você se lembrar Que lindo ele, olha Vai, nada Vai pegando jeitinho Vai não Parabéns Que linda Está um pouquinho escuro Mas está dando para ver Ele toca a música, sabia? Vamos botar a música nele? Ih, boa ideia A gente pode colocar Compre-se João Resgate Quer colocar a musiquinha? Vamos botar a música Para aí, mamãe Olha a pirata Carrecada Olha que lindo Gente É muito lindo Olha que lindo Até eu vou testar esse presente E vocês aí que estão ganhando também um overbord no dia das crianças Não esqueçam, gente Que tem que colocar os acessórios, tá? Para se proteger Dessa maneira Ai, estou falando Coloca como precisa de um resgate Não, mamãe Para ser? Como precisa de um resgate Não, não sei No YouTube? Não Claro que é, papai Peraí Olha Peraí Tudo aqui Vai aqui Agora sim Vai, Emily 7, 1 É possível Vem Eu não tenho pra mim Vem, tá bom Vira pra cá Vai, Emily Você está andando direitinho É, porque não andou, né, mamãe? É É, vamos pra sala, gente Vamos Pronto, agora estamos na sala Que aqui é muito mais claro E também o chão é mais lisinho Vamos ver se ela consegue andar direitinho agora Não me deixe Não me deixe só Eu tenho medo de andar Vai, vai Andando direitinho, Emily Parabéns Olha Me tira pra cá Vou atropelar a produção Vou atropelar a produção Muito bem Arrasou Tá parecendo um pinguim É, tem que aprender Bem devagarzinho É Cuidado pra não Não bater no bar Parou aí, não, hein Parou aí, empacou aí Vai, continua Não me deixe só Vai, acelera Vai, acelera Não, pode elogiar Não, pode elogiar Come in, come in Conseguindo Oh, eu gostei Eu gostei mais desse Porque quando sai Não 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 pode Fica segurando Rapaz, é muito difícil Vai, papai Estou filmando Estou filmando não Pode ir Estou filmando não, papai Você deu meu chinelo aí Estou filmando sim Ah, quase Agora foi difícil Sabe do meu banheiro Espera aí Gostei Sabe do meu banheiro Vou pegar Não, não gosta de mim Não, não Ai, meu Deus do céu É, Gle Perdeu o banheiro Vou continuar Vou com ele Estou pegando até a velocidade E amassou Não empurrou Papai não, filha Vem Estão Então pessoal Vocês gostaram do meu Presente Eu amei Tocar música Brilha Fala Tem uma produção ali Maluca Então Beijinhos No coração No coração Fique com Jesus Tchau Não esqueça de dar o seu like Dê muito like Olha o meu like Dê muito, 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 muito like Tchau 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 Chuva de like Chuva de like Chuva de like Feliz dia das crianças Esperar todas as crianças Para todas as crianças Do mundo Que papai do céu Abençoe Todas vocês Que acima de tudo Vocês sejam muito felizes E obedeçam sempre Papai e mamãe Tchau Tchau Tchau